Vai deixar de chover para a gente ir lá. Já está subindo isso tudo. Estrada de Bons Juros de Braga ou Estrada de Bons Juros do Monte? Não é Lucilia? O elevador? O elevador? O elevador não sei, sei lá. É bonita? É bonita. Já tem uma vareta de fora. Olha isto tem água. Também tem sandálias. Vamos lá por as áterras que está a chover hoje. Olha lá a vista. Agora vamos lá. É por isso que tem sandálias. Agora estamos naquela época de Bons Juros. Olá! Estamos hoje aqui no Bons Juros. Bons Juros do Monte. Estamos aqui no Bons Juros de Monte. A Bons Juros do Braga. Agora cá estamos. É um ando vovador. Também não sei. Olha ali a correr daquele lado e passa uma cascata. Olha ali a correr. Olha lá isto aqui está engraçado aqui. Olha lá aqui a fonte de água. Aqui esta. Olha lá. Deixa aqui por esta coluna. Olha lá. Engraçado. Há covento ali de cima. E vem descendo até aqui. Não. É o que? Ah aqui é umas coisas. Vamos lá ver o que é que tem aqui dentro. Viste ali dentro? Não. Ah. Capela de Subida para o Calvário. Olha aqui temos ali. Capela de Subida para o Calvário. Muito bonito. A gente é um alívio. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. E vamos lá fazer a subida neste dia de chuva e temos aqui a fonte, já é a fonte, é engraçado aqui a água descer por estas cominas, vai subir até lá acima. A estrada passa aqui por baixo, a estrada continua para aquele lado. A estrada mágica é ali do lado esquerdo, já passámos por ela, já voltamos lá. É elevador ali daquele lado. Continuar a subir. Aqui também tem assim esta parte de história. Vamos lá ver aqui a história. Aqui é que 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 é a vida. Tchau, tchau. a capela da classificação vir prudentes um girafite para o queiminho eu já tinha visto que o vendedor passa para o que lado não está aqui água dos ouvidos Profetável Super Camelho É o Dineriche? Água do nariz é para limpar a maquina Água do nariz vai continuar a subir neste dia de chuva tem que ser com o guarda chuva a ver se não piga a lente e aqui esta vamos continuar aqui várias estátuas vou ver ali corre água da boca Josef Este é Salomão 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 É até parar de chover Vamos ver ali Expressa Caridade Caridade Tire água Mais duas Cenas Vamos lá ver Cá temos outra Outra Capela de São Pedro Continua Está Tirem aqui umas coisas umas pingas Tirem aqui Tirem aqui O que é o jardim? aqui não é se não fosse chuva este não tem nome vamos por este lado mais uma cena mais uma cena capela de levantamento que ela está com qualquer coisa que que é ali daquela onde é que vais? a casa do banho? Lucy? é? está bem vamos lá capela do bom juiz de Braga vamos ver aqui a escadaria faz bem a escadaria é fácil de fazer vem lá vamos apetite botamos o voador daqui ao lado para a escada 1 2 , 2 , 2 , 2 , 1 , 2 , 2 , 3 , 2 , 1 , 2 , 3 Música Ora, vamos a ver o que passa. Música 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 Amém. 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 Então Lucília, o que é que achou aqui do bom Jesus de Braga? Então o que é que achou do bom Jesus de Braga? Bonito. É apenas está chovendo. É apenas está chovendo? E pedi a ele para mandar esta chuva toda para a barragem de Santa Clara. Era? Era o que achava da escadaria? Foi fácil fazer a escada? Que achou da escada? Foi fácil, pronto. Mas esta aguinha faz falta na barragem de Santa Clara. E Kevin, o que é que achou? Isso é a mesma coisa. A mesma coisa? Fazia falta a água não para aí Santa Clara. Quanta, tá? Olha, obrigado por assistirem e aqui te peço, é aqui do Bons Dois Dragon, obrigado e até breve. A capela, a capela do Chiba. E aqui é entrada para o elevador, que é ali para aquele lado. Entrada e seguir o elevador, é ali para aquele lado. Como estão a ver, mesmo que não consigam, podem sempre usar a entrada de elevador. Não! Não, não! Não, não! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.